And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz Só que trazer para vocês mais um vídeo sobre o Xbox E hoje um vídeo tanto do Xbox One quanto do Xbox 360 E só antes de começar, desculpem a minha voz, eu estou um pouco rouco Mas bora lá mano, o que eu vou mostrar aqui para vocês já é possível fazer aí durante algumas semanas atrás E eu só tive tempo de fazer esse vídeo agora, então bora lá mano Vocês aí que não tem o Xbox 360, mas tem o Xbox One, muita gente vendeu o 360 para comprar o One Então vocês podem sim baixar os jogos, claro né, os jogos que são compatíveis, né Que tem a retrocompatibilidade com o Xbox One, beleza? Então vamos vir aqui ó, em Games With Gold Vocês podem fazer isso tanto no Xbox One quanto no PC E lembrando também que ao contrário não funciona Não tem como você baixar um jogo do Xbox One no 360, beleza? Então vocês podem vir aqui ó, duplique seus jogos grátis Jogue os Games With Gold do Xbox 360 no Xbox One Então bora lá clicar aqui, vão ser redirecionados aí para o site da Microsoft Ou na melhor, para o site do Xbox E aqui nós temos ó, os jogos With Gold, tá? Eu vou deixar esse link também aqui na descrição Para quem quiser fazer pelo computador, também é possível Lembrando também que o jogo precisa ser compatível Precisa ter a retrocompatibilidade com o Xbox One Se não, não vai dar certo Aqui são os jogos do Xbox One, né Esse mês eles disponibilizaram três jogos E aqui esses dois são os jogos do 360 Eu também vou deixar aqui na descrição um link Que mostra todos os jogos que já tem a retrocompatibilidade No caso esse Castle Storm Que é um jogo que eu não conheço Claro, eu conheço porque eu fiz vídeos, né Do Games With Gold dele Mas é um jogo que eu nunca joguei E bora lá, mano, ó Faça o download da Xbox Story Então vamos clicar aqui Se você estiver aí no navegador É só fazer a mesma coisa Lembrando que vocês precisam estar logados aí com a sua conta, beleza? Eu estou aqui com a minha conta, ó Podem ver aqui, ó Grátis para membros Gold e R$20 para quem não é membro Gold Então vamos aqui, ó Baixar para o Xbox 360 Clicar aqui, eu já estou logado na minha conta Aqui em cima eu apaguei, tá? Pois tem meus dados do Paypal Mas vocês podem ver que está frio aqui em cima, beleza? Então vamos vir aqui em confirmar E beleza, ó Obrigado por comprar o Castle Storm O meu aparece em inglês Pois a minha conta é migrada nos Estados Unidos Tá na live americana Aqui diz que o jogo aparecerá em meus jogos no 360 Quando o download estiver completo Então agora vamos ver se ele é compatível com o Xbox One Se ele entrou na retrocompatibilidade Pois eu não sei isso Vamos dar uma olhada aqui então Se for ele vai estar aqui Provavelmente vai estar aqui nos meus jogos e aplicativos Tá dividido por tamanho aqui nos meus jogos Então deve estar lá pro fundo, velho Vamos ver Vamos ver Van Hels, eu estou instalando ele Aqui tem o Gears 2 Todos os jogos que entram na retrocompatibilidade Ficam com a paradinha do Xbox 360 do lado Com essa faixa aqui, igual do Sonic Ah não, olha ele aqui Ah, então já entrou aqui Eu estava vendo essa parte aqui E fiquei viajando Então temos aqui Castle Storm, velho Podemos clicar nele Instalar ele Já era, velho Ele está instalando Então eu peguei um jogo aí que eu não tinha Do Games It Gold Do 360 E já estou instalando aqui no meu Xbox One Deixa eu só ver aqui, ó Na fila Pra vocês verem Aqui está instalando Deixa eu colocar ele em primeiro plano Ah não, eu iniciei o Van Hels Pera aí, mano Vamos aqui de novo Meus jogos aplicativos Vamos pausar o Van Hels E está aí, ó Está instalando já o Castle Storm Então, nossa Ele vai instalar bem rápido Pois o jogo é pequeno, né Deve ser bem pequeno o jogo Mas bom, galera Então é isso, velho Esse vídeo eu queria mostrar para vocês Então quem não tem o 360 Pode sim baixar os jogos do Games It Gold E também vocês podem comprar outros jogos Pelo site mesmo Mas eu recomendo que vocês vejam a lista Aqui na descrição Para ver se o jogo já está na retrocompatibilidade Beleza? Então é isso Eu vou ficando por aqui Dê um like, um favorito no vídeo Se você gostou E para ajudar a divulgação no canal Se inscreva caso não se é inscrito Quem tiver alguma dúvida Pode dizer aí nos comentários Que eu leio e respondo todos Muito obrigado pela visualização E até mais E até mais